Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 para o segundo semestre da Universidade de Passo Fundo. Eu vou fazer agora a questão número 50. A questão diz assim, considere o estudante de física descendo uma ladeira em um skate. Considere também que, embora esteja ventando em sentido contrário ao seu movimento, esse aluno observa que sua velocidade permanece constante. Nessas condições, o estudante que acabou de ter uma aula de mecânica faz algumas conjecturas sobre esse movimento de descida, que são apresentadas nas alternativas a seguir. A alternativa que indica a ponderação correta feita pelo aluno é... Então, pensa na seguinte ideia. Ele tem lá a rampa. A rampa e o nosso glorioso aluno esquentista. Então, ele está descendo aqui. O problema falou que ele desce com uma velocidade constante. Então, o que acontece? Em qualquer ponto dessa trajetória aqui, o nosso skatista vai permanecer com a mesma velocidade. Porque, segundo o problema, ele falou que em todo o percurso tem o vento contrário. E esse vento faz ou funciona como uma força de atrito. Então, essa força do vento, que a gente chama de força de atrito, vai impedir que a velocidade do skatista aumente durante a descida. Então, a gente pensa o seguinte. Se não tivesse a força de atrito, a velocidade do skatista ia aumentar até ele chegar embaixo. Ou seja, a energia potencial gravitacional, que é a energia de altura, iria se transformar em energia cinética até ele chegar aqui embaixo. Então, se ocorre uma força de atrito, todo o aumento de velocidade vai ser impedido pela força de atrito. Então, a gente pode dizer que o quê? A energia cinética vai permanecer constante. Beleza? Então, vamos lá. A sua energia cinética está aumentando? Não, está errado. A força de atrito não vai deixar. Força de atrito é a força do vento. Sua energia cinética não se altera? Opa, é uma boa opção. Sua energia cinética está diminuindo? Não. Ele falou que a velocidade permanece constante. Então, ela não vai diminuir. Ela vai permanecer constante. Sua energia potencial gravitacional está aumentando? Errado. Porque se eu estou diminuindo a altura, eu estou diminuindo a energia potencial. Sua energia potencial é constante? Está errado, né? Diminui a altura, diminui a energia potencial gravitacional. Então, a resposta é a letra B. Sua energia cinética não se altera. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.